Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também no Facebook os nossos perfis o Quinta Marcha e o Retromobilismo. Nessa segunda parte da história da Gurgel vamos acompanhar a evolução dos seus modelos. Roda a vinheta! Legenda Adriana Zanotto No nosso primeiro capítulo iniciamos a história de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, a criação da Moplast e da Mocarte, os protótipos do hidroplano e do Jag, os minicarros, o surgimento da Macan, a criação da Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada, o lançamento do Gurgel QT, do Gurgel 1200, os modelos XT até 1974 e a necessidade da Gurgel de uma área maior para sua produção. Em julho de 1973, começava a expansão da Gurgel com a aquisição de uma área de 360 mil metros quadrados na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, à beira da rodovia Washington-Louis, a primeira unidade na história da empresa especialmente construída para abrigar as linhas de moldagem de carrocerias e montagem mecânica. Rio Claro foi escolhida em função da facilidade da malha rodoviária para escoamento da produção e por estar localizada na região a Owens Corning Ocfibras do Brasil, um dos principais fornecedores de matéria-prima para Gurgel. O terreno, trecho de uma fazenda cortada pela rodovia Washington-Louis, foi comprado diretamente do proprietário, o fazendeiro Francisco Pascal. Em 1974, a Gurgel apresentou seu projeto de carro elétrico, primeira experiência do gênero na América Latina na época, derivado do protótipo TU, transporte urbano. Seu nome passou a ser Gurgel Itaipu E150 e, a proposta era de que 20 unidades dele iniciassem seus testes a partir de junho de 1974 em Rio Claro em parceria com a prefeitura local. A ideia era fabricar o Gurgel Itaipu E150 a partir de dezembro, mesmo enfrentando dificuldades técnicas como a baixa durabilidade das cargas de baterias. Ele vinha com carroceria em fibra de vidro plastil, para-choques de borracha, quatro faróis de iodo dianteiros e lanternas traseiras embutidas. Vinha com rodas de magnésio aro 13 de 6 polegadas, acomodava duas pessoas e media 2,65 de comprimento por 1,40 de largura. No painel, vinha com uma alavanca de indicação de direção, com posições de frente, ponto morto e ré, e vinha com três instrumentos, sendo um velocímetro central, um voltímetro à direita e um amperímetro à esquerda, além de duas luzes espia. Havia um estudo para utilização de baterias inglesas para reduzir o peso do carro para 500 kg, frente aos 780 da versão inicial, que utilizava 10 baterias de 12 volts cada e 84 Ah. Ele vinha com um motor de 3,2 kW, com um sistema de regeneração de energia de enrolamento de campo em série paralelo e tinha consumo médio de 3 kWh para percorrer 50 km. Vinha com transmissão com caixa de engrenagens de redução final de 1 para 4,35 e tinha um sistema de aceleração com controle eletrônico de corrente seccionada, com voltagem média de 2 a 120 volts e tempo médio de 50% de recarga de 2 horas e meia e uma velocidade máxima de 60 km por hora. João Gurgel chegou a apresentar o E-150 na TV ao apresentador Silvio Santos, o que gerou grande curiosidade da imprensa. Em maio de 1975, foi inaugurada a fábrica da Gurgel em Rio Claro, com cerca de 13 mil metros quadrados de área construída e em um terreno de cerca de 360 mil metros quadrados, que teve sua construção acompanhada diariamente por João Gurgel, que começou imediatamente a produzir o Chavante. Em julho, surgiu o Chavante X10. Os veículos Gurgel não tinham concorrentes no mercado, ficando a cargo dos veículos 4x4 existentes do mercado terem algum fator de concorrência, pois mesmo com a superioridade da tração 4x4, seu alto custo de compra e manutenção faziam o Gurgel ser considerado como opção de compra. O Gurgel Chavante X10 era uma evolução do modelo antecessor, com maior foco na resistência. Tinha novo para-choque dianteiro incorporado à carroceria, com a parte central em aço, resultando no maior ângulo de entrada. A fixação do guincho foi modificada, o tanque de combustível foi reposicionado, a localização do estepe foi alterada para a parte interna do capô, os para-choques traseiros também foram incorporados à carroceria e passaram a ter dois pontos de fixação de ganchos, além da suspensão que passou a ter menor cambagem e melhores cintas limitadoras. O motor passou a contar com novas tomadas de ar, passou a ter novos pontos de fixação e posicionamento, ganhou nova chapa de proteção e passou a ter filtro seco como opcional. Internamente, recebeu um console que se estendia até a parte traseira e as alavancas do sistema Sele Traction foram reposicionadas, ficando mais para trás da alavanca de câmbio. E vinha com um novo painel, rádio e limpador de para-brisas com duas velocidades. Vinha com motor Volkswagen 1.660 cv SAE e coroa e pinhão mais curta do Volkswagen 1.300 cv e carburador é muito simples. Em 1975 também, surgiu como uma derivação do X10 o Gurgel Chavante X-12 modelo civil e o X-12M para atender o exército. O Gurgel Chavante X-12 deu projeção nacional e internacional a Gurgel. Ele chegou a deter 75% das vendas de veículos utilitários no Brasil. A série X-12 apresentava diversas modificações em relação ao Chavante. O comprimento foi encurtado de 3,60 para 3,30, mantendo seu entre-eixos, resultando em um maior ângulo de ataque e saída, respectivamente 56 graus e 34 graus. Ele passou a ter dois faróis semi-embutidos no lugar dos quatro faróis dianteiros, assim como o guincho, que também passou a ser semi-embutido. A tampa traseira do motor recebeu novo desenho, mais liso e com duas entradas de ar para beneficiar a refrigeração. O chassi foi reforçado e o motor foi reposicionado. O escapamento passou a ter cano de saída de dois cilindros e passou a ser preso na parte superior do chassi. A suspensão traseira ganhou cintas limitadoras, nova cambagem e novas molas helicoidais. A dianteída foi redimensionada e os pneus ficaram mais altos, aumentando a altura livre do solo. A mecânica seguiu a mesma do X-10 e ele vinha com um camburão de combustível na traseira. A versão militar, o X-12M, trazia algumas alterações para atender à demanda da corporação, como espaço para instalação de rádios transmissores e pintura exclusiva. Após testes efetuados pelo exército no Rio de Janeiro, generais levantaram a preocupação de que, no caso de explosão, estilhaços de fibra de vidro poderiam ferir os ocupantes e não serem detectados por raio-x. João Gurgel, então, consultou o médico e amigo Roberto Godoy, o mesmo que ajudou a desenvolver o banco anatômico para seus veículos, e teve como sugestão misturar sulfato de bário à resina de poliéster usada no monobloco para resolver o impasse. Com essa solução, a Gurgel conseguiu vender 40 unidades para o exército brasileiro, o que acabou sendo uma credencial para vendas corporativas públicas e a exércitos de outros países. No dia 19 de outubro de 1976, três carros saíram do Centro Técnico Aeroespacial, CTA, em São José dos Campos e percorreram 8.500 quilômetros através de nove estados e voltaram ao ponto de partida 23 dias depois. Aparentemente comuns, um Dodge Polara 1.800, um Fusca 1.300 e um Gurgel X-12 causavam espanto no momento do abastecimento. Os carros faziam parte da caravana Proálcool, nome popular do Circuito de Integração Nacional, criado para demonstrar a viabilidade do novo combustível, difundindo o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, criado oficialmente em 1975. Também em outubro de 1976, foi lançado o Gurgel X-12 TR com visual mais parrudo, vindo com portas com vidros de correr, interior com revestimento branco no teto e teto rígido. Tinha suspensão modificada com fixação dos amortecedores alteradas, proteção em chapa de aço para suspensão, motor e câmbio. Em abril de 1977, surgiu o Gurgel X-12 Blue Jeans, usando o Gurgel X-12 de base, mas com acabamento em tecido jeans na capota, portas e bancos. Além de rodas traseiras, tala de 11 polegadas, com pneu Firestone Duny Buggy. A capota passava por um processo de impermeabilização para garantir a total vidação e foi criada uma garantia para um monobloco de 100 mil quilômetros. O vigésimo aniversário de instalação da indústria automobilística no Brasil foi comemorado pelo décimo salão do automóvel, realizado entre 19 e 28 de novembro de 1976, e a Gurgel fez o lançamento do Gurgel X-20 no salão, o primeiro utilitário com cabine avançada da marca, ampla altura livre do solo e estava disponível nas versões com caçamba, baú com portas corrediças e manutenção. Utilizava a mesma mecânica Volkswagen dos outros modelos. Além de transportar 500 quilos de carga e tinha vão livre de 360 milímetros com excelentes ângulos de ataque e saída, respectivamente 65 e 45 graus. Teve três fases, sendo o protótipo de 1976, o fase 1 de 77 e 78 e o fase 2 de 78 e 79. Em 1978 surgiu mais uma versão do X-12, o X-12E, que era uma versão mais equipada e com a proposta de ser mais econômico pela nova regulagem do motor Volkswagen 1600 do Volkswagen Brasília de 60 cavalos. Também a carroceria passou por pequenas alterações como novas lanternas traseiras, vindas do Chevrolet Chevette, bancos mais confortáveis, revestidos em napa, bolsas porta-objetos nas portas, novo mecanismo de abertura da capota, que era revestida em trevira, portas em fibra de vidro, tampa do motor modificada com a grafia Gurgel e, pela primeira vez, utilização de cinto de segurança de três pontos. Os X-12TR para 1978 receberam pequenas alterações como rodas exclusivas em aço da própria Gurgel, carabóia no teto, que poderia ser na cor do carro, e foram retiradas as grades de proteção dos faróis. Em agosto, foi produzido o Gurgel de número 5000, um X-12TR. Em 1979, foi apresentada a versão plataforma do Gurgel X-20, versão civil e militar, sem teto rígido e com para-brisa rebatível e removível. Em 1979 também, o Gurgel X-12 sofreu pequenas alterações, como o aumento de 1 cm no comprimento e 2,5 cm na largura. O para-brisas ficou mais inclinado, a altura reduziu de 1,58 para 1,56, os faróis passaram a ser embutidos e os para-choques mais largos. As portas foram ampliadas, o painel foi redesenhado, as lanternas traseiras ficaram maiores e incluíram luz de ré, e o camburão de combustível foi deslocado para o lado direito para melhorar a visibilidade do motorista. Ganhou o desembaçador com duas velocidades e volante com um novo desenho. Eram designadas versões Canvas, TR e Caribe. Eram designadas particulares, os detalhes que nasceram a partir de uma vez mais ampliada Atualmente, o Gurgel X-200 e o Gurgel X-12, de um novo desenho para o Gurgel X-12 e de um novo Gurgel X-15 e Gurgel G-15. O X-15 estava disponível em cinco versões, picape, cabine dupla, teto rígido, capota de lona e militar. O X-15 Irgipão se diferenciava pelos vidros dianteiros duplos de tamanho diferente. Tinha capacidade para até sete ocupantes, usava mecânica comum a outros modelos, com caixa de redução igual a da Kombi até 1975, e teve destaque como veículo de departamentos governamentais. O G-15 foi inicialmente apresentado em versão cabine simples e caçamba curta, e tinha capacidade de carga de 500 kg, que logo foi aumentada a capacidade para 1.000 kg e 1.050 kg modelos na versão G-15L, e era destinado ao transporte de cargas. Nos anos seguintes surgiram os modelos com cabine simples e caçamba longa, cabine dupla de duas ou quatro portas, com caçamba aberta ou baú e furgão. O X-12, entre 1979 e 1983, poderia ser equipado com motores Volkswagen 1.600 a gasolina, com carburador de corpo simples, com 48 cv, ou carburador de corpo duplo com 53 cv, ou a álcool, com carburador de corpo duplo, com 56 cv. Poderia vir com teto de lona, teto rígido ou teto rígido de manutenção. E aí E aí E aí Em 24 de junho de 1980, data em que a cidade de Rio Claro fez aniversário, João Gurgel lançava a pedra fundamental da primeira fábrica de veículos elétricos da América do Sul, erguida com recursos próprios, que teria como primeiro modelo o Gurgel Itaipu E-400 e E-500, inicialmente em testes em empresas estatais e privadas, como a Infraero, a CESP, a Telebras e a Sousa Cruz, para, em maio de 1981, sendo produzidos em escala com configurações picape de cabine simples, cabine dupla, furgão e plataforma. Vinha com motor Vilares de 96 volts, 10 kW, com consumo médio de 0,4 kWh por km, sendo os demais componentes originários Volkswagen. Ele era um furgão elétrico com câmbio Volkswagen de 4 marchas e embreagem convencional, com 3,82 metros de comprimento, 1,63 de largura e 1,64 de altura, sendo o E-400 com capacidade de carga de 400 kg e o E-500 de 500 kg. Utilizava duas baterias de 175 ou 200 Ah, tipo chumbo ácido, com ciclos de cerca de 800 recargas e, inicialmente, seria destinado à empresa. Também surgiu a linha G800, com as mesmas linhas que o elétrico E-400 e E-500, só que movido a combustível, composta por picape de cabine simples e dupla, van executiva, furgão, táxi e mini ônibus, com mecânica Volkswagen 1600 a gasolina ou álcool, com a premissa de ser uma linha prática e funcional. Efetivamente, chegaram às ruas os modelos cabine simples e dupla, ficando os outros modelos apenas em fase de protótipo. No Salão do Automóvel de 1981, a Gurgel apresentou o protótipo GTA, Grand Turismo Articulado, como estudo de um veículo urbano de reduzidas dimensões, e que tinha uma carreta atrelada através de uma quinta roda ao carro destinado à carga. Em 1983, a linha X12 recebeu nova dianteira, com grade com faróis embutidos, novo capô, porta-malas ampliado, o estepe passou a ser fixado na traseira, a versão TR recebeu novos vidros laterais traseiros, as versões mais luxuosas passaram a contar com novas rodas pintadas de branco, o painel recebeu um novo desenho e foi redesenhado recebendo novos botões de acionamento, o assoalho passou a ser acarpetado e as portas passaram a ter acabamento em tecido no modelo luxo. A versão TR recebeu clara boia no teto e todos os modelos receberam um volante esportivo da marca Panther. Em 1985, a Gurgel apresentou um veículo definido por ela como Social Country, o Gurgel Carajás, que veremos na continuação da nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história da Gurgel. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também as páginas Quinta Marcha e Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com mais um capítulo dessa história. Até lá! Tchau! 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 Tchau!